Eu dou uma dobradinha aqui no cantinho, tá vendo? Jogo lá, mais ou menos até a largura que eu quero. Volto a dobra pra cá. Aí eu puxo aqui, ó. Dou uma dobradinha aqui. E dou uma dobradinha aqui. E ela fica assim. Então você dobra aqui, mesmo esquema. Joga pra lá. De volta aqui. Só que aí ao invés de você dobrar, você dobra uma parte e vem enrolando assim, ó. Até tem que puxar esse elástico mais pra cima, que daí fica bem bonitinho. Aí você vem enrolando, enrolando, enrolando. E aí fica assim, ó. Aí ela aqui. Tá vendo? Dobrou na metade. Um terço, né? Dobra de novo um terço. Aí você, ao invés de você puxar aqui, você puxa a parte do elástico pra cá. E essa parte de dentro, você joga lá, ó. Essa parte de baixo, você joga pra dentro. Olha isso. Cara, fica na caixinha, geralmente aqui, ó. Dobrou pra cá. Joga lá. Volta um pouquinho aqui. Deixa bonitinho. Aí você... Pof. Fechou. Aí você dobra aqui. Volta um pouquinho. Puxa aqui, ó. E dá na mesma. Ok? Dobrou. Ou então, de rolinho. Dobrou, dobrou. Dobra mais ou menos um terço. E depois vem enrolando essa cueca aqui, ó. Que ela fica bem legal, bem bonita. Ok?